Tá assim, uma sacolinha de verduras e o preço pago por isso? 21 reais. O que você tá levando aqui? É, tomate, pepino, limão, só. Só isso. Para o feirante a coisa também tá complicada. Na hora que a gente vai comprar as coisas é muito caro, às vezes o que você vende aqui mal dá pra você comprar lá, porque igual você vê o quilo caro, você imagina a caixa. Quem vende frutas reclama que, além de tudo, a perda do produto tá causando prejuízos. A quantidade de frutas vendidas está muito menor do que antes. Mais que dobrou o preço da melancia. Abacaxi também tá muito alto o preço também. Tá comprando menos, né? Os pessoal sumiram. Tudo muito caro, como o povo compra, né? Não tem nem jeito. Lixia, 20 reais o quilo. Manga, 5 reais. Maçã, 8 reais o quilo. E a nectarina... Ela é 20 reais, ela não tá comendo mesmo. Aí, ó, tá vendo? Nossa, sequer é 15 conto. Hoje não dá pra levar. Quase tudo subiu muito de preço. A cenoura está quase 10 reais o quilo. O chuchu, 12. Abóbora cabutiá, 4,50. Beterraba e repolho, 5 reais o quilo. Sendo que pouco tempo atrás estava metade do que isso. A culpa é do período, segundo Josué, gerente da SEASA. Ainda é reflexo daquele período chuvoso, daquelas duas primeiras semanas de chuva. E pra frente, apesar da alta desses produtos, já estamos aí vislumbrando, já estamos constatando, aliás, queda de preço. Não tô dizendo que eles estão baratos, mas estão barateando. As hortaliças também sofrem neste período. É por isso que cada pé de alface está sendo vendido a 5 reais. O palito assim sai daqui, galera. Nossa, então vamos lágar de comer alface, vamos comer carne, né? Nesta feira do bairro Feliz, a banana estava na promoção. 5 reais o cacho. Já o café vai muito do lugar. Tem feirante que ainda tá conseguindo segurar o preço. E mesmo assim tá caro. E o café da manhã do brasileiro também tá comprometido. Ô, meu Deus, é o cafezinho aqui, ó. Tá até quentinho, acabou de moer. Mas não tem muito tempo que a gente encontrava meio quilo de café por 10, 9 reais. Hoje em dia, esse aqui, que tá aqui na minha mão, é 17 reais. E olha que o preço do meu amigo aqui tá barato. Porque tem lugar vendendo o quilo a 40, 45, 48 reais a gente já encontrou. O café é o seguinte, se comprar aqui, dos caras que vendem aqui, ele sai muito mais caro pra gente. Mas como eu vou lá em Minas buscar, então eu tenho conta de vender mais barato, né?